O Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, a paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, celebra a Padroeira de Belo Horizonte com programação especial a partir de amanhã, dia 6, até o dia dedicado à Santa, dia 15 de agosto. Após mais de dois anos, a tradicional festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, Padroeira de Belo Horizonte, vai ser comemorada de forma presencial. Depois da pandemia, desse período de pandemia, as pessoas estão tristes, adoentadas psicologicamente, principalmente, então para nós é uma grande alegria poder reunir diante do altar do Senhor esses nossos fiéis belo-horizontinos, pela poderosa intercessão de Maria Senhora da Boa Viagem, então para nós é uma grande alegria proporcionar este momento de fé com as celebrações que teremos e também com os momentos culturais, momentos de gastronomia. A programação começa neste sábado, dia 6 de agosto, e vai até o dia de Nossa Senhora da Boa Viagem, celebrada em 15 de agosto. À novena, de 6 a 14, 17 e 15 horas, iniciando com o Santo Terço, e às 18 e 15, as celebrações eucarísticas presididas pelos vigários foranos da região episcopal Nossa Senhora da Piedade, porque esse ano nós iremos mudar de Nossa Senhora da Piedade para Nossa Senhora da Boa Viagem. Além das celebrações especiais, a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem vai reunir gastronomia e música, reforçando o papel cultural do Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia. Durante toda a novena e a festa, teremos os nossos barraquinhas já, que dá paróquia com caldos, canjica, pastel da padroeira, broa da padroeira, biscoito da padroeira, e aí no final de semana iremos incrementar com os shows, teremos o tradicional tropeiro, festas, bênção dos carros, agora dia 7, a 34ª caminhada com Maria, visitando 15 paróquias marianas de Belo Horizonte, então a festa está bem animada este ano.